Desentrou, cronômetro, era bait, chamou todo mundo, isso pode ser eliminado, pode cair também o Jamago por ali, já tem que recuo, em vez de ganha de eliminação, mas que é logo na sequência, enquanto que aqui do lado o Jensen também já leva o dele, caindo todo mundo aos pedaços de geração 2000, e os Laudinhos vão na perseguição, título é eliminado, será que acabou? O David agora vai ser no encalço dele, já gasta o Flash, já pra longe, mas tem agora o Hugel pra cima, será que ele pega? Vai encaixar, atordou, vai chegar! Colado pela Iume. Aí diz, né, queridão? E os Laudinhos vão pra cima, continuar defendendo o título do Cebolão. Aí, rapaz, a gente falou, não dá pra subestimar, não dá pra subestimar o Laudinhos, o time é treinado, o time é sinergia perfeita, cara, chegaram estudados no game, cara, o que eles fizeram com a Iume e MF, o Tano juntinho, toda hora no game, foi coisa linda, cara. Foi bonito. O Titã morreu umas 15 vezes assim, um te dar Iume e um te dar Iume. Eu apoio o tweet que apareceu ali antes do GG, da lei seca no Cebolão, porque o que a gente tava vendo, presenciando aqui, cenas fortes, fortíssimas. Exame toxicológico, Mailo, antes de estartar o jogo? Com certeza. Não, aí não, né, pô, porque, pô, o Sleasing, que não tem nada a ver com isso, jogou super bem aí, tava sendo o herói da nação, mandou, pô, não foi culpa dele. Mas a galera ia parar de jogar aí o Cebolão, se pegar as texas com toxicológico. É verdade, deixa quieto, deixa quieto. Vamos ver o futuro aí, rapaz, mas que situação, cara. Geração 2000, por muitos, quando a gente postou esse time, quando eu anunciei, muita gente falando, entreguem as taças, acabou, GG, é o melhor time. Gia Mago, Aézis, Titã, e aí foram saraivados aí pelo time da Laudinhos, atuais campeões, mas também não tem tanto jogador de renome, hein, mano? Não tem tanto jogador de renome, ganharam na sinergia, ganharam na sinergia. Crianças unidas, crianças unidas. Balada dif, balada dif. Não, mas a galera quer saber aqui, Baiano, é a Laudinhos do time, do Gia Mago, é hoje ou amanhã? Porque se for amanhã, tá tranquilo, o Titã vai se recuperar e amanhã eles têm mais uma chance. Eu acredito que é amanhã, hein, cara. Eu acho que é amanhã. A produção vai trazer. A produção vai trazer, mas eu acho que é a Laudinhos. Lembrando, não tá eliminado o Geração 2000, rapaz, e vai cair pra Laudinhos aí, né, que é a refrescagem. É, o Nicolás falou que hoje, e aí um abraço. Meu amigo aí, esquisito. Acabou, o Titã tá bebendo, o Titã tá bebendo. Não, ele vai precisar fazer um cardiozinho, se hidratar bastante, tomar um cafezinho antes do jogo, e já fica aí a dica, é o Dali. Tomar a glicose, quem sabe, ali, dar uma recuperada, tirar uma soneca. Se não, um abraço. Cara, aí vai ser complicado. Vamos puxar já a votação de MVP inverso, que eu tenho um forte palpite de quem seja, né? Não, MVP inverso pra mim vai ser a votação mais disputada que tem. Mas vamos ver. Vamos ver, o Chet que vai mandar. O Chet que vai mandar pode ficar aí. O Titãzinho, o Titãzinho, que nem logou. Pô, o Gian nem logou no jogo direito, fez uma jogada o jogo inteiro. É verdade, também. Mas o Titã é que morreu oito vezes, né, Marcos? Tomou um monte de damage de Lulu. Damage de Lulu flancando. Ó, o Titã tava infiltrado, no flanco da Lulu, se lutando pra jogar os outros pra cima. Que situação, hein, cara? O Gianmago Speck. Eu ainda iria de Titã, ele morreu demais, cara. Ele morreu demais. Eu acho que o Gianmago tava até testando ali, dando uma brincada. E o Titã, que tinha tudo. Ele pegou a Félix, pediu o Lulu, né, cara? A Félix e o Lulu ali era pra acabar com o jogo, cara. Puxou muita resposta. Era pra acabar com o jogo, mas quem vai decidir é o Chet. Produção, quando tiver votação de MVP Inverse, pode botar na tela. E vamos ver. Daqui a pouco, rapaz, o time agora da Geração 2000 vai enfrentar quem perder o próximo confronto entre 1.007 Kings, 1.007 Kings contra Batcaverna, que foi o campeão do qualificatório, né? Time com Aiel, Goku, Trigo. Time fortíssimo. Meio Batcaverna, hein, mano? Caraca, vai ser doideira. Perigoso. Geração 2000 pode ir de base, hein, velho? Geração 2000 pode ir de base. Amplamente votado o Titã, hein? Vai ser o Titã, não tem jeito. Olha o Titã. Tá valendo o quanto? Lembrando, rapaziada, pra quem tá chegando agora, premiação do Cebolão de 50 mil reais no Pix, 50 mil reais no Pix, tá? Ganhou, levou, bal, 50k no Pix. Bagulho é doido, vamos ver quem consegue levar aí, né? Vamos ver quem consegue levar. Titã com 71% de votos MVP Inverse, cara. Como é que pode isso, cara? Dois prêmios CBLOL. Meu Deus do céu. CBLOL, ser campeão brasileiro não vale de nada aqui. Olha a cara dele, olha a cara dele, a cara do crime. Olha o cabelo, olha o cabelo desse cara. Olha como é que ele tá jogando, olha o cabelo dele. Como é que vai ganhar um jogo com um cabelo desse, cara? Olha, um barra sete, um barra sete, mano. Baiano, inclusive, nesse exato momento, tá rolando umas farpas no Twitter entre Giamago, Melchior, o negócio tá ficando doido. Meu amigo, é rivalidade, é rivalidade. Tá ficando doido, Melchior falou que rolou um mid-gap de novo, igual no outro Cebolão. Turíssimo, hein? Clima de tesão. Rapaziada, eu não vou comentar muito sobre, porque depois a galera cai pra cima de mim a culpa. Eu não tenho nada a ver. Esse é o momento que eu pergunto, rolam essas farpas no Twitter. E tem culpa eu, Milo? Não tem, né? Farpa no Twitter lá, ó. Cara, a gente é apenas o bobo da corte, apenas o mensageiro, pô. A gente tá aqui pelo entretenimento da nação. A gente tá apenas aqui transferindo as informações, mostrando pra vocês, pô. O Luiz Choutana tem problema de dar o furo lá toda hora? Não tem, pô. É o trabalho dele, mano. É. Tá exercendo sua profissão. A gente vai ter problema algum? Tem culpa no cartório? Não tem, cara. E o cara gosta. Se tem um cara que vai dar o furo, é o Luiz Choutana. Os caras estão dando MVP pra Yumi, cara. Ei. Não, não. Não, não. Não, não. É uma sacanagem, pô. Justíssimo, justíssimo. Fora o meme, a Yumi jogou bem, tá? Não tem que respeitar. Cara, mas o Ezinha, não ironicamente, eu acho que o Yumi é MVP aqui, porque o pique é muito roubado, pô. Tá, mas é uma Yumi. E daí, véi? Foi o campeão mais impactante do jogo. Você viu o que ela fez quando o Dyr tava, né? Quando ela tava no Dyr? Quando ela tava em qualquer campeão, todo campeão que ela tava, ela salvava e fazia dar dano. Ah, eu concordo. Por isso que o Yumi é chato, tem que banir. É, só que, pô, dá MVP pro Yumi. Gata mágica, pô. 18. 18 de KDA da Yumi, tá? 3 barra 1, barra 15. 18 de KDA. Tá aí, vavel MVP. Time da Laudinhos passando de fase, rapaziada. Passando de fase. Segue aí pela upper, né? Pelo confonto, a tabela dos vitoriosos. E esse time é enjoado. Esse time vai buscar, mano. Tô falando, a galera fica subestimando, mas esse time vai buscar. Vavel, Brance também, cara. O Brance jogou bem também com a MF, né? Fora aquelas coronhadas ali. Mas jogou bem a NNP. New meta, new meta, pô. New meta. Foi solado pro Titã e depois voltou. Tem um zute muito forte ali. Até o time ficou muito forte. Não sei lá, aprendia. Já descia ali, descia na bala da MF, pô. Coisa ali. Não, o Kombi, eles estavam mandando bem. Estavam mandando bem. Olha a tabela aí, minha família. Inclusive, o Dudão já tá organizando um churrasco na casa dele às 19 horas. Olha como é que ele tá focado. Olha, tá... É, o time da Mi 7 é isso daí, Eza. Os caras jogam... É, os caras jogam. Em vez de tá tomando água do lado, é vodka com energético, que os caras deixam no copinho do lado, pô. Vodka com energético do lado, pros caras poder jogar, pô. É isso, essa que é a tru desse time aí. É parte da preparação. É parte da preparação. Se eles não fizerem isso, cai o desempenho, pô.